Coloca a gente aqui porque hoje a gente vai ter várias rimas e é o seguinte, sabe aquelas rimas sem limite? Sem limite! É rima que ultrapassa, aquela parada que você não imagina, é isso que a gente separou hoje pra vocês aqui São rimas especiais, muito marcantes aí e que você pode estar acompanhando aqui junto com a gente Já desce aquele like pra ajudar, pra fortalecer, porque isso faz muita diferença no nosso trabalho Pra gente poder continuar trazendo material de excelência pra você Pra você, se você for humilde, tá ligado? Humildade top, top, top Você pode colar com nós aqui nos links que tem na descrição desse vídeo E aí você vai poder acompanhar o meu trabalho, o Milde Trabalha, divulgando pra vocês, faz muita diferença pra mim E mano, sem muitas delongas, a gente tem vídeo aqui todo dia, diariamente tem vídeo de rima Fazeram bem fora de casa É, prepara o amuleto, olha o que o papai faz fora de casa, normalmente é batendo no barreto Você sabe muito bem, depois dessa você pede ajuda, você representa tudo em ângulo Só que hoje você para na minha bermuda Sem maldade, improvisando Na bermuda ele tá de calça, aí Kant, tá brisando Que eu cortei sua mágoa, ele tá brisando Você não é com a mãe? Você quer um corte de água? Aí, você sai com a cara roxa, eu tô com a calça larga Então larga de ser trouxa Sinceramente, meu mano, eu sou o Aqua Me dá um gole dessa daí, que hoje eu te afogo, é nas mágoas Muito foda essa rima, tipo droga na sua veia Mano, essa foi a inovação, se você já não tivesse mandado não Ei, que verdade, muito foda edição da massa Eu desafio você tá aqui, memorando semana que vem nessa praça Aí, você vai falar Logo isso pra mim eu desconfio Sabe que o Kant MC adora um desafio Hoje eu te espanquei, virou meu lanche Então semana que vem você vem Busca tua revanche Como se fosse o grafite Isso daqui é um brutality Porque eu arranquei sua vida No bumbap eu sou sagaz, sim, se você duvida Toma, tá ligado, te mato agora Você perde, sabe, que comemora Porque eu faço assim Eu tenho intolerância a sua rima ruim Pega a melodia do motor do molecote Te mato tranquilo que eu vim lá da zona norte Sem maldade, sua rima é puro suporte Você rimou nas antigas, eu te faço ser meu fiote E o que? Isso é uma malpena Panteia pode gritar Que eu vou seguir tranquilão Esse cara tá na mão O tempo passa e as coisas modificam O tempo evolui e as coisas petrificam Tenta entender o que você tá lento Sua era já passou, então assiste meu momento Aê parceira, nó é que chega desse jeito Esperando a oportunidade de pôr os pés no peito Entendeu? Você não vai aguentar Aê meu parceiro, sua liberdade eu já vou tirar Aê meu mano, sem empatia Já falei pra você que eu sou cria Falou que eu sou fiote, mas vou ter que questionar Você só vai deixar de ser o meu fiote Quando parar de me mamar Entendeu? Toda serenidade Mano, eu tô rimando com a míssula Da atividade é desse jeito Acabo com o seu sonho Te mato na rima e naquilo que eu componho Porque eu tive sucesso Esse é meu progresso Se você tá aqui, agradeça aos meus versos A minha sabedoria de sobreviver na periferia Na sinceridade, mano, eu tava todo dia Quando você não tava lá nessa parada Sem esperança pra essa nova molecada Falou que eu não corro o seu circuito Você é uma piada Essa harmonia eu não corro Eu tô na linha de chegada Tira o seu autoestima Não tem ela desse jeito Viu, né, não tem Uou, uou Ele falou que eu sou a formiga Eu não saio ileso Pois hoje eu tô carregando o dobro do meu peso O tipo do meu peso Manda um salve pra Nasa Cigarra, fica cantando Eu levo comida pra casa Eu também levo a comida Fazendo cultura E é isso que me faz ser o homem da postura Como formiga, cê tem medo da sepultura Toma um chute na sua bunda Com a bunda de Tanajura Não é a Tanajura Eu tô na plateia Você tá na jura E também tá nas ideias Canta, cigarra Canta, cigarra Perdeu pra formiga e também pro Barras e Barra Eu não perco por seu bordão Porque eu sou mais que isso Eu sou rima e construção Porque vocês conhecem Quem fala do quem pode Não é Barras e Barras É o Gold 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 Por isso que cê se fode É o Gold É o Gold É o Gold Hoje o seu império vai desabar nessa noite Nessa noite eu recomeço um dia Porque o meu império é igual de Alexandrinha Porque a competição é de quem é mais gigante E pra ser campeão eu sou Alexandre o Grande Você é Alexandre o Grande Mas pra mim é chato Alexandre o Grande ou é Alexandre Pato Fala que é o Gold Gold do Freestyle Hoje a Rebeca Andrade ganhou da Simone Pai Se engano Realmente eu aprendi tanto Não é não O seu otário Que eu sou da North Shop Ensina o seminário Ensina o seminário Ensina o seminário Aprenda a derrota Como ser um otário O seu seminário Parece o povo marçal Não deixa eu perguntar E dar uma lição De moral Não dou lição De moral Só rima do instrumental Não sou político Eu sou crítico Vou ganhar o capital Dominar a capital Você não é o da carteirada Já que você é o marçal Então segura essa cadeirada Quando eu falei Que eu era o marçal Essa da cadeirada Já tá clichê aqui no final Então você é o da Atena Tá com uma cadeirinha Eu sou o Salvador Você é vergonha pra mídia Não Isso é o Calma aí, calma aí Tô demorando Tô demorando Tô demorando 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 Minhas atitudes limpas na rua é o que fez eu ter um otitique valioso Ou seja, eu devido fumar mapeu no bong Porque ele agrediu mina, depois lançou love song Eu nunca fechei com isso aqui na moral O meu maior campeão é o que foi pro nacional Bate palma minha família Ele quer piadinha pra se sobressair no palco Então vamos aproveitar que tá rimando nós quatro Rapaziada, não falei de nós quatro Tá eu, macaco, seu cu e meu saco O Miguel, ele não gosta do Brasil O que que viva? Ele falou Ah, é parceiro, eu vou morar lá no Egito Eu falei, como assim? Você não faz rima, cabelo, bola nas costas O Miguel vem da minha esquina Eu não gosto de cabelo e nem de tromedalha Eu gosto de mim na batalha e MC eu mato vários Gostava de tatu e cê tá entendendo Já que nós tá rimando, tatu caminha dentro Não, não Olha as ideias que manda aqui o Bigão Aí Bigão, sem maldade cê é desigual Faz de novo com o microfone O que tem bem com o meu pau? Isso é as ideias de MC Quer compite o pau contra o negão Vai tentar e não vai conseguir Sou negro, africano, sou black, sou foda Eu sou quem deixou o lateral de cadeira de roda Não tem o que responder, olha só que desigual Do nada ele quer falar sobre tamanho de pau Aí, já que cê tem pau grande, falo pra tu Coloca ele pra trás e enfiar lá no seu cu Mas tá ligado, nego, que eu te pago na visão Porque vai ser tudo ao contrário Hoje até o Apolo vai beber Engandei mais um otário Esse mano aqui é um salavário Devolvi o copo que eu tô na rua Você ganhou 50 mil, vai lá e compra a sua Eu tô economizando e daí que eu ganhei 50 mil Se eu tivesse bebendo eu tava de copo vazio Mudei o ditado do Racionais e Itaquera Eu já ganhei, me dá seu copo que já era É que nem batalha, ele quer roubar Você roubou o copo, aqui eu faço frio Geralmente rato a gente mata com Hakumi Com Hakumi, mas eu não roubei Eu tô aqui pra me divertir Parceiro, você é cuzão Você roubou da Levi's Que ladrão que rouba ladrão Tem 100 anos de copão Sim, essa é minha rima Eu já tô aqui Eu vou mostrar a parada necessária Fato é meu rap Make apenas minha adversária Ah, eu entendi meu parceiro Aqui na humildade Você não é falso Mantenha a habilidade Não faço por publicidade Era de mentira Agora o bagulho tá de verdade Demora Eu faço a minha rima Sigo na cidade Ela me falou que o bagulho tá de verdade Os dois se confundem, minha parça Até porque é de verdade que a mentira se disfarça Realmente Só que a mentira com certeza tá rimando na minha frente Ah é parceiro Eu não espero É fato que eu vou ganhar De dois a zero Olha no sinceto Na moral Olha só, aqui é a rua Essa verdade é apenas sua Sabe por quê? Sem caô A única verdade é que no seu ataque você gaguejou Eu gaguejei meu mano Você se fode que esse é meu novo flow de Detroit Deu pra entender na humildade Ensimei pra Matusalém o que é rap de verdade Eu vou fazer a minha rima A gente atira Esse é o Cauã A rima que inspira Posso acertar ou errar não é mentira Se isso aqui é de verdade Eu prefiro ser de mentira Aí, seu rap é paia Eu sei que esse mano vem da praia Mas aí é parceiro Eu lembro até do Charlie Brown Porque meu escritório não é na praia Ele é aqui na capital Aonde eu me destaco Toda vez que eu rimo Você não rima Você não vai trazer adrenalina Ali tem uma estação Aqui uma batalha de rima Ali o trem passa do lado E aqui o trem passa por cima Porra Eu vim empolgado Pronto pra matar esse MC Que é frustrado Que não acontece aqui É referenciado Por isso no momento Não é reverenciado Aí, magrão Você vai ver que tá fudido Por isso contra o Apolo Mano, você tá iludido Aí vai ficando quase No aniversário E no estadual Te tiro na primeira fase Você não vai aguentar Porque o Apolo Sempre vai subir de patamar Parceiro Eu tô na batida Aproveita muito bem Os últimos 90 segundos Da sua vida Vamos ver E aí Yeah Yeah Aí Ó as ideias desse cara Cê beija a lona Ele falou pra mim Que meu castelo desmorona Mas eu escutei beca Pra formular o argumento Com castelo em ruínas Um líder em movimento Porra É isso daqui que eu penso Cê tá chorando Mais que um minuto de silêncio Falou que o sonho dele É ir pra BH Nossa Só ele quer ir pro nacional Ir lá rimar Mas tudo bem Te mato com a rima No instrumental Eu mostro que eu trago A essência e o essencial Igual o Ronaldo Eu sou fenomenal Lá é um belo horizonte Pra você É só uma cova vertical Porra Isso que eu trago Na minha rima Parceiro Eu acho que você Não vai ter disciplina Eu Diferente de você Já ganhei Mas hoje em dia Eu voltei Porque eu continuei Fiquei Eu te mostro que isso é fato Caralho, magrão Engraçado que isso é meu pato Eu também quero ir pra BH E esse ano que eu renovo o contrato O sonho da pola de 2019 Se concretiza em 2024 Fazeram bem fora de casa É Preparam o muleto Olha o que o papai Faz fora de casa Normalmente é batendo no barreto Você sabe muito bem Depois dessa você pede ajuda Você representa o triângulo Só que hoje você para Na minha bermuda Sem maldade Improvisando Na bermuda Ele tá de calça Aí Kant Tá brisando Que eu cortei Sua mágoa Ele tá brisando Será com a mãe? Você quer um corte de água? Aí Você sai com a cara roxa Eu tô com a calça Larga Então larga De ser trouxa Aí Sinceramente Meu mano Eu sou o Aqua Me dá um gole Dessa daí Que hoje eu tinha Fó goendo as mágoas Muito foda Essa rima Tipo droga Na sua veia Mano Essa foi a inovação Se você já não tivesse mandado não Dê Ei Que verdade Muito foda Edição da massa Eu desafio Você tá aqui Memorado semana que vem Nessa praça Então eu vou daqui Oh 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 MC, adoro o desafio Hoje eu te espanquei Virou meu lanche Então semana que vem cê vem Busca tua revanche Sabe, eu sou coerente Sendo que o negativo tá na minha frente Falou de Tik Tok E não perdeu a linha Volta pro Tik Tok Perdeu, faz sua dancinha Eu perco e faço a dancinha Calma, que agora eu vou matar A panelinha, xiu Não vou ficar em silêncio no caminho Achou que eu ia perder Mas não caí no seu papinho Ai, olha só como ele foi esgroto Sua rima não é sujeira Não veio do esgoto Um MC bom É melhor chamar outro Achou que ia ganhar Vai se tratar, garoto Vou me tratar, garoto Mas não tem problema Eu que vim do esgoto Porque cê é xiu Não vai ficar fácil Você não vai ter pra onde se esconder Mano, parceiro, cê é alvo Por isso mesmo eu vou mostrando, mano Que você acha que eu tenho rima Eu tenho muito, eu não sou calvo Por isso mesmo, pra você parar pra entender Cada fio de cabelo é uma rima que eu pensei Diferente de você que veio pra falar Que quer castelos e ruínas E não nasceu pra ser rei É muito fácil ver o chute ficando Falando do verso dos manos Todas as referências Os caras aqui não prestam referência Sempre que eles mandam Não mudei a essência Faço de verdade, mano Você vim falar que você sonha Também chega em BH Eu sonhei mesmo, meu parceiro Cê ganhou estadual Bota esse estadual aqui pra rimar Isso é tudo que cê tem? Eu acho que você nunca me ganha Por isso você apanha No momento você sabe que você não vai além Ele falou que agora, mano, ele não é calvo Agora na minha mão o magrão se fudeu Na verdade, mano, aqui você vai se fuder Eles tão careca de saber que cê não rima mais que eu Porra Não adianta, cê vem no pesadelo Você tá ligado, meu parceiro Que no momento agora cê vai tromar um atropelo Você falou que o alvo é alvo aqui nessa caminhada Mas pra mim, meu mano, agora cê é uma piada Eu sou o favorito, mas eu sou o dono da festa Tô com um alvo na minha teta Mesmo assim, dando risada Cê tá dando risada Até a hora que o alvo pega e apagar Porque parceiro, cê tá dando risada mesmo Achando que ninguém aqui é capaz de vir te matar Você é vaco, mano Toda sua cima é carteirada É fato Por isso mesmo que eu chego e te mato Essa é a sequência dessa saga e hoje é o ultimato O ultimato? Sem mandar de mano, não entendi qual que é a fita O magrão rimando, tentando aceitar uma punchline Isso se que é uma guerra infinita Você vai morrer na minha mão Você não aguenta, sua ideia se não sustenta Essa noite sem crente, eu vou matar o magrão É, então dá a hora porque cê desacredita Ganha ou perder na guerra sempre é infinita Porque você sabe, meu parceiro só consegue alcançar aquele sonho Quem acredita? E você desacredita de mim Eu vejo que é da hora, mas você não tem a manha Pode pagar de querer, seu torno está aqui Hoje cê vai precisar mesmo, é do Homem-Aranha Não, porque o Homem-Aranha ele tá longe de casa O Apolo tá dentro de casa São Paulo a capital da nota Sabe que aqui a Rima em Brasa Ele falou que eu desacredito dele Ele tá se sentindo até inferior Mas quando me trovou a primeira vez Ele que me desmereceu Então hoje em dia parece que o jogo virou Não, o jogo não virou O jogo meu parceiro tá seguindo Quando eu cheguei em 2022 Você me olhava me desmerecendo e rindo O tempo passou e parece que nós tá acostumado Dois anos depois você ainda é o favorito e o hypado Quero que se foda o seu favoritismo Porque eu sei que eu rimo pra caralho Na moral, ele vem com ideias de batidores Eu que sou o hypado, eu que sou o favorito Mas o que eu saiba é você que tem quase um milhão de seguidores Vai tomar no cu, você já tá à toa Você tá ligado, essa é a terra da garoa Eu nunca vou perder pra um MC que divulga mais link de tigrinho Do que ele manda rima boa Sensacional Faz barulho pro terceiro round Por ordem de rimas do terceiro round Por isso que eu vou mostrar aqui agora Que você não é do gueto Até porque é mensagem aqui não se propaga É o som da Massacã, hoje você vai conhecer a praga Essa já mandaram Não sei se você tava conversando ou se não escutaram Falou que eu sou sua massa, eu me componho Porque eu sou padeiro, não manipulo a massa Só faço sonho Porque eu qualquer palavra, eu tive opções Por isso que agora eu toco corações É a edição da Massacã, então me escuta Você quer speedflown? Sabe o que eu não falei na computa, filha da puta Por isso que hoje aqui na batalha Eu toco chamando tipo rico Até porque hoje aqui eu te mato Meu mano, hoje você vai tomar no cu E se o assunto é speedflown Eu toco todo do fofo a flu Eu to na levada Vou tirar o gant do lado Aí você não fala nada Você não fala de Zaynlandia E ser underground vai lembrar da Brasilândia Pode passar o papa ovo Lembro do underground pra te espancar de novo Falou do fofo a flu Aqui na improvisada Ele mandou um round de dois minutos de nada Mas eu trouxe conteúdo Os seus dois minutos de nada Eu trouxe 30 segundos Já falou da minha bíblia Eu só vi as asas Quando ela ganhou a ordem Você assistia em casa Sinceramente, meu mano Os caras já mataram Aí, você pra mim é comum Clique, clique Sua arma falhou Porque eu que tô Sem punha esperança Abri a caixa de Pandora Pra fazer minha vingança E agora eu falo dos efeitos Garantos rimando com o embaixado de Deus Baruncleitos Só que eu sou raiz Porque eu te descer por um meio Com o machado de Assis Aí, cê sabe tudo que eu narro Você de Pandora e eu com o foro do meu bairro Mas eu que sou a própria joia Pra você poder entender esse momento Já passou pela velhice Ou pela criatividade Danos Abrindo a sua joia do tempo Você tá ligado, mano? Cê fica no quase É a joia do tribo Mas eu que brinco com o tribo da base É por isso, mano, que eu faço a manobra Eu faço a manobra A joia tá aqui do meu lado Eu que porto a manobra Já vai, você conta a manobra Porque na verdade Meu parceiro Tô olhando pra sua cara E você é um idiota Fazendo até o espetipão Pra poder fazer com o efeito Aprendi com você A fazer essa merda direito Cê acha que cê tá na essência? Tô vendo Deus na minha frente Uma puta prepotência Cê disse que é onipresente Por isso que cê é indigente Não sorri e toma surra de presente Jamais Isso não é prepotência Entenda, rapaz Cê não entendeu Porque você não tem esperança Eu posso falar que eu sou Deus Porque eu sou a imagem e semelhança Por isso cê é semene Cê tem imagem e semelhança, otário Não transforma nele Por isso essa é a vida Cê sabe se fudeu É prepotência Assim esse otário Se acha Deus Como que é prepotência Se tem vários menores Na quebrada Que crescem e viram referência Vários menores Cê não entendeu É todo o sabinho Os menores sonham em ser Deus E Deus sonha em são inimigos Ele não sonha em ser ninguém Porque ele já é foda Porque ele já vai além Tinha medo do céu Até tombar com meu caminho Até ver várias estrelas Dos meus irmãos Os aviãozinho Ele pensava em matar Em matar Em matar Eu fui o motivo de você Tem que parar de pensar Ei, isso é uma batalha Não deu pra entender Vou te explicar que isso aqui Cê tem que matar ou morrer Porque cê nem me atacou Só ficou o round inteiro Falando Você está sentindo meu parceiro Cê sente a minha palavra Cê sente o meu final Você não era emissista É pastor da universal Ai o pastor As vezes passa o pai bruta E é hoje que cê pede Para o antagonista Dizem que para o meu coração Eu vou assim Se meu coração parar Minha alma vai rimar por mim Caralho Não é só coração que faz isso É minha alma que eu voto Em todos meus improvisos Provença Desculpa Mas hoje eu sou raiz E eu vou ser o motivo De você não estar mais feliz Entendeu? Parceiro, cê é fraco É hoje que eu te bato Momentinha e eu me destaco Pelo visto meu mano Ele tá respeitando É só enquanto eu rio Que ele não tá debochando Debochou de todo mundo No negócio eu fui sem medo Ou igual eu venho por você Você tem respeito Mas toda batalha Eu te vejo debochando Quando você vai parar de agir Igual criança de 10 anos Mano Cê não tem planos ganho Eu nunca me apanho De fato meu mano Nem compara o nosso tamanho E eu não falo por caminhada Ou por rir e proceder Eu falo pela vontade E apanho meu mano Que ela é maior que você É por isso que eu venho Que você não aguenta comigo E é hoje que eu te bato E você vai correr perigo Na BDA7 Tive que ver sem me ganhar Hoje felizmente Não tem curir pra te carregar Tive que ver se atacou Você vai fofogar Focou, vou Isso aqui é só um round Esse MC é um pirumano Eu vou fazendo strike Não tem guri mais que covarde Pelo visto empatamos Você não tem pig mais Focou, vou, vou Vagabundo sabe eu exterminar Esse cara falou que eu não vou pensar Ultimato O 90 é um macaco Eu não penso Eu sou assago E eu rimo até o fim Menino vai morrer E vai morrer assim Eu sou pastor da Universal E tá tranquilinho Sai Espírito de MC ruim Tá comigo Finalizmente Você tá fudido Tá fazendo deboche Não aguenta Depois eu te dou uma videoaula De como ser 90 Pode ir pra que eu vou ser desumano Ele falou Acredita em Deus Pode ir pra Vou lembrar Que o senhor é meu pastor E rima não faltará A frase feita Você nunca ganha Meu mano Você sabe Que agora Eu faço o meu free Ele falou Sobre o Rio O The Runner Trombou o Apolo E sai correndo daqui Mas assunto É o Rio O The Runner Nessa rima Agora eu vou emitir Geral conhece Que o cara Do momento O равно O novo MVP Porra Acho que Você não aguenta E pra ganhar Do Apolo Ele tem que citar O Jota Porque sozinho E ele não aguenta Tá ligado Que ele é vacilão Por isso que eu tenho intuição Se o Naruto se junta com o Sasuke Até o Madara fica com o Kuku na mão Se o Naruto se junta com o Sasuke Até o Madara tá com o Kuku na mão Mas como eu tô igual o Goku e o Vegeta Eu te mato se precisa em fusão Em momento eu citei o JP Mas cê sabe que isso aplaude Tia, eu te matando aqui Asensão do Mano Undercloud Que perdeu o tempo do beat Que mano o Undercloud é esse Que não consegue nem rimar com um apetite Em 2019 eu perdi Mas eu voltei aqui nos bastidores Literalmente eu fui do balde de lixo Para o Jardim das Flores Do balde de lixo Foi para o Jardim das Flores Só que eu sou Undercloud agora Eu tô conhecendo o ator dos bastidores Só que agora eu já vou te mostrar Igual o Jota eu já vou reparar Quando eu participar da BDA de trio Eu vou ganhar 20K Fazendo promessa e não com realização Ele acha que vai ganhar da pola Mas ele só paga aqui de vacilão No momento isso é intuição Você já sabe que eu sou sujeito Porra meu mano, passou a eleição Para com promessinha de prefeito Isso daqui não vai ser promessa de perfeito Então deixa eu te mostrar Eu vou abrir a porta pra minha oportunidade Vocês vão ver quando eu chegar lá O papo de prefeito é dizer Essa sua rima foi clichê Do jeito que tá rimando mal O jurado vai dar cadeirada e confiar Graças a Deus ele mandou uma punch Eu juro que eu já tava esperando Porque no momento eu tava batendo E o Jorginho só tava apanhando O jurado vai me dar cadeirada Mano, eu até pergunto Como assim? Isso aqui é The Voice E eu rimei tanto Que eles viram a cadeira pra mim Não vim aqui por hype Por mídia, muito menos por folhinha Eu vim aqui rimar Fazer um improvisado Muito prazer Seja bem-vindo É o freestyle do anonimato É o freestyle do anonimato Mas isso pra minha mato De fato eu te mato Você sabe Eu mato essas suas Porque eu tô no hype Adivinha Continuo nas ruas Aê Porque o hype é isso aqui Chegar na batalha E fazer frio E distribuir Você sabe muito bem em praça Quando eu comecei Igual ele Você me assistia de casa Pode crer Mas você só tá colando aqui Porque te pagaram o cachê Aí meu parceiro Esse é tão simples Você veio por casa Não dá nada Eu colei aqui por mim Aí Eu chego e animo Sabe qual é o meu cachê? Cada pelo nos olhos Quando eu rimo Aê Se retira Sentado na minha garupa Eu não tô na sua garupa É por isso Que esse cara sai Sai no UPA Por isso que eu esgoto Ele não é mototáxi Eu tenho a glória Eu sou moto morto Ele é moto morto E ele tem a glória Mas hoje deu zebra pra você Aqui na trajetória Por isso mesmo que eu sou vagabundo O UPA é 24 horas O J eu mato em 20 segundos Não é em 20 segundos Eu falo pra vocês É igualzinho a zebra Eu falo um, dois, três Zebra é branco Preto Pra vocês Não tem nem branco e preto Hoje não vai ter o japonês É, eu até montei um castelo Não vai ter o japonês Que é o meu mano de olho amarelo JP, o japonês tem o olho fechado Apanhou tanto na aldeia Que cê já morreu deitado Não Eu não morri deitado Posso morrer na aldeia Mas volto em outro estado Por isso que eu sou príncipe do gueto Essa porrada, essa vitória É pelo guri e pelo barreto Olha que legal Eu vou fazendo a minha rima em cima do instrumental Por um barreto Eu sou muita treta Hoje eu piso no girassol E depois corto a borboleta Você corta a borboleta Ele corta o girassol Corta a borboleta Será a vila, o malagarto Girassol vira colheita Por isso que eu sou o replante no jogo Vai matar os dois Mas o que cê faz com o dread de burro? É dessa forma que eu mostro a hipocrisia do JP Ele reclama mais a pena pra todas de má clichê Sabe o que eu vou fazer? Vou fazer meu freestyle pro dread de fogo Eu mostro o black do Miles Morales Você é Esse cara disse que ele é o Miles Morales E fala que ele é o MVP do freestyle Eu sou o Miles Morales na faixa de casa Porque eu ganho a vitória e eu tô bem longe de casa Isso é verdade, eu sou sagaz E só volta pra casa, cê não vai ter nunca mais Você morreu pro rei do coliseu Também quer ser o Miles Morales Mas cê não rimava que nem eu Eu não rimava que nem você Não é dinossauro Mirou no Miles Morales e é Miley Cyrus Rio de Janel, uma coisa eu vou te dizer Prazer, perdeu Meu nome é São Tapê Seu nome é São Tapê Mas nessa batalha agora cê vai perder É por isso, mano, que eu já vou matar você Só tem rei de janel Quem morreu foi o JP Sinceramente, meu mano, os caras já mataram Ai, você pra mim é comum Clique, clique, sua arma falha porque eu que tô Sem punha a esperança Abri a caixa de Pandora pra fazer minha vingança E agora eu falo dos efeitos Garotos rimando com o embaixado de Deus para um crentos Só que eu sou raiz Porque eu te descer por um meio com o machado de Assis Ai, cê sabe tudo aqui eu narro Você de Pandora e eu com o soro do meu bairro Mas eu que sou a própria joia Pra você poder entender esse momento Já passou pela velhice ou pela criatividade Thanos Abrindo a sua joia do tempo Você tá ligado, mano, cê ficando quase É a joia do tempo, mas eu que brinco com o tempo da base É por isso, mano, que eu faço a manobra Eu faço a manobra A joia tá aqui do meu lado Eu que porto a manobra Já vai você portar a manobra Porque na verdade meu parceiro Tô olhando pra sua cara e você é um idiota Fazendo até um speed flow Pra poder fazer com o efeito Aprendi com você a fazer essa merda direito Manopla é muita treta Eu nunca mais perdi tempo Desde que eu virei minha ampulheta Por isso, de bater sem segredo Eu virei Thanos de reto Usou a voz só no estalar de dedos Cê virou Thanos, mas eu não me ferro Pantera negra com a manopla sem homem de ferro Agora com certeza eu sou adorável Sinto em Marvel Sino mais um negro pro sistema inevitável Eu acho foda, mas você não é um monge Cê veio tomar seu reino Tá achando que é que o monge Por isso eu te mato Aqui eu tenho talento É Capitão América congelado no tempo Jamais A Capitão é seu tormento Mas só peço a licença pra poder entrar no meu reino Cê tá entendendo? Isso não adianta Cê não tem passe, meu parceiro Mas eu tinha sentido a câmera Mentira, me licença é o caralho, irmão Então deixa eu mostrar como é que eu faço o verso na sessão Cê sabe que hoje eu vou te matar Chuta o seu tapete, piso na cabeça e não cago no teu cofado Cê acha certo isso? Chegar na casa do quebrado e não roubo compromisso? Tá tudo bem com a disciplina Tipo de voz é o que mete o louco pra bichar na minha piscina Por isso que eu tô soito Eu bicho na sua piscina Tá cheia de rato Entende? Por isso que agora eu tô chegando Tá cheio de rato E a inveja tá importando Que boa o rato que você vai ter igual você Porque cê não tá entendendo Nesse frio Rato do sistema do sangue Igual o Cazuza Por isso que esse emprego Pensa presidendo em si O bagulho eu tô sofrindo O importante é ela me ver O importante é ela sentir O bagulho é muito doido Eu vou falar pra tu Ela não me viu me escuro Mas ela tomou peru Sinceramente o importante é ela sentir Agora eu vou mandando aqui nessa rinha O importante é ela sentir Apagou a luz Ela não sentiu nada Teu risada e sentiu cosquinha Ela sentiu cosquinha O bagulho é muito doido Eu faço ó aqui na palinha Sabe que eu faço no improvisado Tu que faz cosquinha na xereca da mulher Com esse seu dente quebrado Ele falou Vou pegar a mulher Vou te pegar bolado Vou te dar só tapão no seu rabo Ele falou Eu já te boto de quatro Ela falou Que isso menino Cê tá muito emocionado Ah Você só fala merda Tentei botar tua vó de quatro Só que ela não tinha perna Cê sabe que agora Mano eu sou cristalheiro Botei um tijolo embaixo Comi ela de três e meio Não causa a tragédia É não causa a tragédia Cê ficou no chão Engraçado Você faz analogia ao camaleão Parece a nova geração Sem amor Finge que é camaleão Tão tentando mudar de cor Quem falou isso? Eu só tô aqui rimando e fazendo meu serviço Eu sei meu parceiro Que o rap é preto Mas todos os representantes se agregam Cê é duqueto Se agrega, cê é duqueto Se agrega, cê é preto Se você estudasse e se consideraria preto Mas tá tranquilo Por isso cê é um moleque Não é mais o Breno de Black Fudeu, é o Breno pro Black É o Breno pro Black Cê morou, mora a ver Eu sou o que eu quiser E não o que o Breno quer Na moral, fusão Eu sou o próprio mãe da treta Sem a sua opinião É, é o que o Breno quer Com essa opinião sua Cê ficou na sola do meu pé Se embranquecendo Isso não é verdade Não é o que o Breno quer Quem quer isso? É a sociedade É a sociedade Por quê? Você é um ramé Nunca falha, sentimento Nunca falta Mas eu investigo o teu talento Que eu sou Jack Peralta Por isso que agora no verso se exalta Eu falo de cultura Foi cultura pra mim Nunca falta Então agora vai morrer Comprometer Você disse do fogo Que país em Brasa Não é Tailândia Realmente cê fez do fogo em Brasa O Lino Bombô fazendo fogo em Brasilândia E agora cê já sumiu Eu quero o seu fogo Descesa em todo o Brasil Agora você não entendeu O que funciona É aí que traz E o árvore soluciona Cê tá vendo como Hoje cê não quis se propagar Pra todo fogo que tem Nasce um bombeiro pra apagar Entendeu? Como é que é? Cê fica sem O bombeiro caralho É o filho do Aquaman O filho do Aquaman é o Aqualete E pelo visto ele vem com pouco rap Agora você quer apagar Eu sou fogo que nunca apaga Jesus que sempre vai incendiar Eu tô vendo O fogo que nunca acaba E eu tô vendo a mensagem que você propaga Mas o teu fogo apagar Não significa que você teve amor paterno Ou que ele era eterno Amor paterno eu nunca tive em casa Mas é eu que tive lá no chão de Brasa Eu vou mostrar como é que faço A correria E hoje eu ensino meu filho Eu tenho minhas cria Eu não tive amor paterno Nem um materno Eu tive que viver o céu e a vida entre o inferno Mas sabe o que eu aprendi num talento oratório? É que nem sempre a minha vida foi um purgatório Ficou offline Porque eu olho pro céu E hoje é chuva de punchline Você sabe que eu não mando mal Isso é natural Hoje contra o canto é temporal É chuva de freestyle Eu sou favela Isso daqui é baile Geral vai levanta um brela Você tá entendendo? Então você não me afeta Porque a previsão de hoje é rimana certa É isso mesmo Porque eu sou incrível Sou hip hop de verdade Levanta um brela que eu levanto nível Você sabe bem Meu mano que você não anima Levanta sua um brela Eu tô cuspindo rima Você tá cuspindo rima? Eu sou MC Te mando barras E nem é um brela Academia Você tá entendendo? Essa aqui é a fita Porque eu sou louco do seu jogo Enquanto você apenas vai Isso dá um pouco É o que eu te receito Se você me manda barras Eu faço treino de peito Aê Eu te mato e é sim E a vitória hoje eu quero Vou enterrar seu corpo Pra mim você é um peso morto Que vai ser na rua dos poucos No número zero Primeiro assim Pra você entender Se essa rua fosse minha Ela teria RP Seria ladrilhado E me aceitinho o diamante Só não seria mais Uma porra do meu sangue Uma porra do seu sangue Na intercessão Se essa rua fosse minha Isso ficava ladrão Se essa rua fosse minha Não tinha corrupção E os polícia não matava Forjando os meus irmãos Pegou a vitória da fitão Siga o tranquilão na cena Você vai me enterrar Arrumando ao problema Você é da rua dos bobos Eu sigo na improvisada Mas é menor de quebrada Da casa que não tinha nada Não tinha teco E nem parede Depois das oito Passava sede Você não entendeu? Então não breca Mas se acabar a água Depois das oito Tomar banho de calé E não tem teco Não tem teco Não tem teco O cu no deserto Junto com o vendita São fêmeos malditos Me olhando de longe Eu me entendendo Pode falar Porque essa vida É muito sublime Pra quem me entende O Kamehame rima Ou o Kamehame rá O Kamehame rima Ou o Kamehame rá Eu sei o Kamehame rima Que te mastiga E você não vai matar Assunto é Goku Você sumiu Fala da minha cima A truta é mais de oito mil Sua cima é mais de oito mil Só que ninguém viu Você se achou um Pius Mas só que você não tá bem Então você vai ter que respeitar A barba de Mestre Kameh Compostora de Osaru E careca do Jiren E careca do Jiren Esse cara só morre Ele não manda bem Você sabe por que eu falo pra tu Vai ter que aguentar A raiva do vendita É a força do Goku É a força do Goku Riras de Madibu Só que você não entende Que sua rima não é rara Pra mim você achou Que é o Madibu Então faça sua fusão Agora com o Potara Eu fiz uma fusão Quando eu me juntei Matei esse fusão Sabe por que que eu vou te matar Eu que sou o Madibu Que eu tô falando Que eu vou te mastigar Nunca vai me mastigar E essa é a verdade Se eu morder meu braço Eu recebo grandes poderes De um chocolate Que eu vou te matar Eu vou te matar Eu vou te matar Os sobreviventes Será mesmo que você é um demônio Ou será que tá lá 15 adolescentes Cheio de hormônio Tá vendo que a parada É o Papo Coco Eu quero ver Hoje está o Hip Hop Do meu corpo Tô cheio de hormônio Tô cheio de hormônio E tô puto para que o maluco não rogou Por isso que eu tenho habilidade O melhor assistente de movimento Pode mudar a cidade Você vai mudar a cidade Quando deixa suas mentiras E começar a falar a verdade Ele acha que é demônio demais Porque fuma cigarro Bebe vinho E briga com os pais Você não tem um cigarro 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 Entende que o universo consome Fala mentiras sobre mim Não vai te fazer um sujeito homem Irmão Não se te atrasasse Não vi ser fumando Mas é como se fumasse Porque o seu freestyle Ficou atrasado Não fuma mais Só anda com essa cara Irmão cansado Porque eu canto o dia inteiro Pai No seu local Você pode ir Se a sua casa Sempre cai Entende Que nós se recamota Falando da minha vida Sem problema Mano Claudício Depois vim é foda Você nunca volta Eu te garanto meu mano Que eu vou embora Sozinho Não tenho escolta Se é pra ser Akira Eu sou Toriyama Corra no caminho da serpente Depois você volta Depois você volta Você falou que não trouxe escolta Se o filme O assunto é filme Acho que eu sou o instaruar O traço tem frotas Minha língua até trava Volto de novo Eu falei nas palavras Até porque eu sou Homem-Aranha Ser homem lindelo Não menino larva Não sou menino larva Não sou menino que escreve letras Quem leu nunca lulo Te tornou tão lulo Voltou pra sua casa E veio borboleta Pega o pelo da escopeta Por isso esse é o bate-volta Eu já falei que ando sozinho Star Wars não é sobre ter escola Não é sobre ter escola Meu mano Não viva sua tipocrisia Você é a menina que roubará livros N. Frank pode pai Então rimem E que me filmem Eu sou a menininha de vermelho Não fingi um filme do Silber O cara que salvava os judeus E eu falo sobre dores, amores, temores Os seus e os meus Pra você Você me seguir Você não entendeu Que essa é a ironia? Eu sou o cara que bate a caquete E dirige Escreve o roteiro E faz filmografia E faz filmografia Mas sou um roteirista E minha vida é freestyle E olha nos espelhos Mano, eu sou um filme Cruz de pós Não depende da decadência Eu montei o meu filme Você é o Spielberg Engraçado, doente O filme de Spielberg Era open army Três segundos pra bombar Na sua frente Mas muita calma Antes de gritar Pesquisem e movam Porque se pesquisasse Saberia que open armor Não é do Spielberg É do Nolan Isso você vai ter que estudar Pegue livros na estante Espoeirado Enquanto assiste a Interstellar É que eu confundi Você não gostou Qual que é a situação Mano, eu só mudei o filme E emendei o outro O nome é adaptação Acho que o meu parede é meu filho O meu pai não vai nas minhas batalhas E é por isso que eu tomo de assalto E o medo de assumir um filho Mostrou a minha coragem no palco Você sabe que tudo vai mudar Eu sei que no dia de amanhã Pai o Marreto também vai tornar Eu sei mano que seu filho é Gael Mas olha onde eu cheguei Olha para a sua frente Pede bênção pra todos os filhos que eu criei Esses aqui presentes são seu filho Entendeu que eu sou inteligente Aprendi desde cedo na rua Quem tem seu sangue também é parente Pernilogo também tem seu sangue E é por isso que você é cuzão Todos eles aqui são seu filho Então assume a responsão e paga pensão Vou pagar pensão De Guarulhos a Osasco Se eu ganhar o 15 mil Depois da Red Bull não vai pro churrasco Hoje é a última batalha nessa batida Garanta, você não vai ter espaço de vida Eu preciso de um espaço Por isso que eu tô em casa Já sobrevivi no espaço E deixei um salve pra NASA Falou que eu vou morrer Você tá torto Balança seu ombrinho Eu sou um morto muito louco Esse é o caminho Olha a punch dele Balança seu ombrinho Já eu vou dar chute na tua bunda Você é a WM ou Valesca Popozuda Eu sou a Valesca Popozuda Você tá ligado? Sua rima não me ajuda Por isso eu tô na faz de monge Eu já dei um beijinho no ombro E o recalque passa longe É É É Hã Rima 3, 2, 1 Rima Seu ataque foi pra um cara errado Nenhum momento da minha vida Eu fui MC recalcado Então seja o cara certo Pois o recalque passa longe A vitória passa perto Ela passa perto Mas não da sua pessoa Pega o microfone Hoje eu não tô à toa Da leste até a sul Mas a bome é no recalque Então vai tomar no cu Essa é sua educação? Se a fã chinada iria fazer baixo calão? Não Essa aqui é a questão MC que não tem palavrinha Apela pra palavrão Eu não apelo pra palavrão É que você falou de recalque Eu lembrei do som Tudo a leste E por isso que não desenrola Aí você mal chegou E já tá saindo fora Ele disse que Vitor vai fazendo o sétimo dia E você pega a visão que agora o seu papo é torto DJ desliga o clito e pega a vela A capela Porque hoje na capela Vitor vem velar seu corpo Ele vela Ok, 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 ok Rimas em três Então DJ você segura que eu também faço jus Porque eu tô na cultura e a postura nós conduz Você já tá ligado Que eu faço meu versado Eu rimo a capela igual Santa Cruz Um solo sagrado Ele disse que o Vitor vai rimar no Santa Cruz Você pega a visão que o Vitor é cabra macho Se essa batalha rolasse no Santa Cruz Hoje a cruz saia virada de cabeça pra baixo Rimas em três Tudo bem, que rima feia De cabeça pra baixo Mas você não trouxe o rap na sua veia Você fecha com o diabo e isso é desprezível Virou de cabeça pra baixo e ela trombou com seu nível Você perdeu no punk punk Seu nível é de arranque O rap tá na minha veia Tá no meu sangue Zé treco, olha aqui Faz reação análise do sangue do Apolo Hoje eu fiz hemodiálise O que você faz barulho? Mas vai tomar uma multa Porque eu percebi o palpite Senhor Tonho, acelere menos Você tá atropelando o beat Eu tô atropelando o beat E você vai perder Junto com o beat eu atropelo você Aí meu mano eu faço minha rima Tô tipo CJ no GTA Passei por cima Mas agora ele vai me atropelar na pista Mas ele não disse não atropelar ciclista Eu sou ciclista nem a morte do Mufasa Eu sou esse Red Bull, minha casa O que que isso teve a ver? Traz o trato topo Eu consegui responder Aí meu mano vai tomar no cu Tá sem energia Não contagia Vai tomar o Red Bull Eu não reconstruí o caco Você é fraco Eu quebrei o espelho Fiz uma igreja de mosaico Me olhei o espelho Essa que é minha função Vi a dor da frustração E o reflexo do campeão Vi o reflexo do campeão Mas cantou vitória antes da hora Então faça uma reflexão Até porque Eu que vou ganhar Você quebrou o espelho E teve sete punchs de azar Sete punchs de azar? E mais em trás Eu ter quebrado o espelho Foi o que me deu forte Eu quebrei o espelho Não tem azar Eu não conto com a sorte E é por isso mesmo Que eu sou inteligente E o reflexo De quem ganhou o Red Bull Francamente É Só se fosse o espelho Sem reflexo Porque sua punch é flaca Ela não teve nexo E quando você perguntou Espelho, espelho meu Quem que era o campeão? Ele se referiu a eu É Se referiu a você na voz Eu sou como o verbo Começo eu Termino em nós O que você vê no espelho? Eu sou inteligente Você é a medusa Tá petrificado na frente Ele tá falando até de skate Então aceite Que eu tô provando Que você é um idiota Eu peguei um skate E agora eu mandei um clipe Você já tá perdendo Então olhe sua derrota Olhe sua derrota Além de rima ruim É um trocadilho Idiota Por isso que o túmido perdeu Você ganharia no skate Mas não tem truque Melhor que o meu Não tem truque melhor que eu Agora você esqueça Porque eu vou provando Que agora eu quebro sua cabeça Porque a minha rima é rara Ele tá com o shape Skate o shake E eu quebrei na sua cara Por que que ele falou shape? Meu parceiro Eu sou real net E eu não sou fake Por isso eu tô no instrumental É skate Eu incorporo o mimeirinho Quando eu for pro nacional Ele me fica E ele vai pro nacional Não insiste Pega a visão Que agora você não persiste Nessa batalha Você fica triste No skate Eu sou o Bob Junto o Bob Borninguiste O Bob Borninguiste Mas você já tá ligado Que ele tá de ladainha Por isso não sai com a folhinha Bob Vira o construtor Encontra as rimas melhores que a minha E tu tá tranquilo Porque agora eu vim pra te bater E você pega a visão Que agora eu causo um estouro Eu queria mesmo Que tu fosse detonar Ralf Não estragar sua cara Com um martelinho de ouro Aê parceiro Sete anos Sendo firme e forte Você acha mesmo que eu chegar aqui É um golpe de sorte Referência de filme Eu sou mina terrestre Não é um golpe de sorte Isso é um truque de mestre Porra Porque eu tô muito preparado E mais do que o Jorginho Eu já sou embaçado Parceiro Sem maldade Eu tô na pista Ele quer se comparar ao Croy Sem ter as metade da conquista Mas sabe qual o problema do antagonista? Ele não quer ser campeão Só quer matar o protagonista Vai acontecer Não vou deixar Você vai só se fuder Ele falou de Atena Mas não teve respeito Eu sou Esparta Porque eu chego com dois pés No meio do peito E não deixo nada acontecer Isso é sem esboço Ele é um mensageiro Que eu chutei Pro fundo do poço Por isso Que eu mostro Que isso é só pipoco Ele achou que ia ganhar Do Apolo Ele tá louco Você quis falar Que eu não vou ganhar Mas se acha muito E o mundo não gira Em torno do seu umbigo Classifica lá pro regional A temporada anual Ganha o segundo E depois você fala comigo É assim que eu faço Mas calma Porque eu tô dominando Esse espaço Parceiro Eu vou ter que impactar Muito da hora Você aqui na final E te trombar Com a sua idade Eu também queria Vim representar Mas ainda não tava pronto Então tive que caminhar Porque agora aqui Eu tô com os meus Eu entendi Que não é no meu tempo É sempre que é no de Deus Por isso Que eu digo Que eu vou te matar E esse ano O favorito Vai pra BH Foda Ele acha que só ele Que vem de quebrada E que representa ela Ô meu parceiro Eu também tô na minha caminhada Pra representar toda a favela No momento O gordinho chorão Vai morrer pro Apolo Japonês Eu também fui o primeiro A pisar E o primeiro A ganhar pela segunda vez Ele acha que ele desenrola No momento O Apolo vai tirar uma ideia Da cartola Ele falou que ele fez uma trip Agora eu mato E eu vou além Eu te ganho na batalha Você chora lá no podcast Semana que vem Engraçado ele falar de podcast Como se eu fui reclamar Já provou que você é meu fã E me assistiu lá no podpá Mas tá tranquilo Se ele quer assim Único corte seu Que estourou Foi falando de mim Porque eu tive progresso Te tirei do estadual Trend renovada Com sucesso Ele falou que BH Ele tirou uma trip Nossa ideia Trombou com o Rugal O Apolo também vai tirar uma trip E é pra BH Indo pro nacional Ainda não aconteceu Certo? O Apolo tem estadual O Neonem tentou esse ano Então não tá tão perto assim Eu nem preciso falar do Davi Esse ano do seu trio Ninguém vai passar Se isso depender de mim Tudo bem No momento em cima do palco Agora eu me entrego E no meu dedo aqui tem dois anéis Um pra sua inveja e o outro pro seu ego Olha no meu olho Que eu sou seu assassino E você tá de piada Essa rima do Apolo e do Nel e Tavinha Ela veio três meses aqui atrasada Vocês viu que ele é um cocô Falou pra eu olhar no olho A da sua sina e olhar Você já desviou? Então pega os seus dois anéis E vai vestir o coturno Que eu tô chutando os seus três anéis Lá pros anéis de Saturno Mas na rima o Apolo me brasa O estadual sim aqui é minha casa No momento que eu olho no seu olho Agora minha mente extravasa Eu dou um salve até por WM Mas não é salve Eu tenho que ser estudado com a NASA Segura, segura Ele quer até falar que o Prado só rima se tá de vermelho Demorou, é vermelho por cima E por baixo nós é preto E você só vira homem comigo Se disfarçando de barreto Faz favor, guri Sabe que é no conceito Sem maldade o Prado te amassa E é com dois pés no peito Passa inimigo Não é por meu nome no tênis É ser falso na batida É mandar rima Só repetindo E falar da minha casa E cuidar da minha vida Eu falei da sua casa Curtei da sua vida Sua ideia foi tonta Eu não sou o tipo de cara Que chega aqui E quer pagar suas contas Não vou escrever seu nome no meu tênis Você não entendeu Que eu não me irrito O que me é Toy Story Meu nome no seu Você é meu brinquedo favorito Se você me entendeu Por isso agora Vou te explicar Eu sou uma criança Amando que desmonta os brinquedos Não soube brincar Você quer falar que eu tô de Barreto Por isso que agora em seu pódio Se quer amor Vai procurar o Barreto Porque o guri é puro rock Ele quer falar até sobre o Andy Mas eu vou te encher de trauma Eu não vou escrever meu nome no seu tênis Cusão Vou escrever meu nome na sua alma Tá entendendo? Por isso você pede Porque eu tô cortando suas asas Seu brinquedo favorito é o Chucky O brinquedo armado dentro das facas Ele acha, ele acha, ele acha Ele não é o Chucky boneco de voodoo Vai tomar no cu Eu sou tiro de fuzil É anabelle, ele é um terror Mas pega fogo quando tem pro Brasil Só pra você me entender Por isso agora meu mano Eu é o intuito Se fosse o Andy Você é o dinossauro Pagou de braço curto Mas você tá atrasado E por isso cê perdeu pro Prado E que pica pau Budo é pra Jacu O espírito do pai é blindado Vai tomando Vai tomando O que foi? Seu caderno de decorada não tá funcionando O cara veio com um terço no bolso Por isso agora eu não te aponto o dedo Eu não sabia que o Jardim Perigo Já tinha seu próprio Edir Macedo Por isso o verso é uma jossa Pra ganhar de você com rima Não é pego religiosa Eu não sou o Edir Macedo Te matei, cê tomou pau Eu sou o Moisés do Peri Abrindo o mar do estadual Me respeita, filhote Que do mesmo jeito que cê rima Eu sou o primeiro da Zona Norte Eu não sou o Edir Macedo Eu sou a Nanananal E eu sou o próprio Noé Você é meu primeiro animal Quer entrar na minha arca Por isso é o fundo do poço Não abre o mar, te mando rimar Te mando pensar Abra o seu pescoço Faz barulho pro terceiro holder Ele repete a mesma rima que eu mandei Acha que é boa Porque isso agora eu olho pra você e só para A mim você não se compara O que nos difere meu mano É só um pouquinho a mais de marra Você vem mais marra Eu tenho mais talento Por isso que você arrumou treta Botei no visual porque eu sou A autoestima preta Ele acha que é rapper Porque não troca camiseta Toda vez vem rimar de vermelho Pode pá, mas ele tá é panguando Parece o Deadpool Ele vem de vermelho Pois sabe que vai me trombar E vai disfarçar porque tá sangrando Tem que entender Hoje eu vim te bater Por isso que agora Pimentinha não é o tênis Comigo você não rima nada Pra rimar bem precisar o que? Escrever seu nome no tênis Pra ver se você tem me pegar aqui Por isso que agora Don Quixote é chão chupança Corre atrás do seu moinho de vento Só se cresce como um homem Quando rima com criança E eu nem falei sobre plateia Você tá se crescendo Verso consome Se não fosse a lista Eu nem saberia o seu nome Certo? E eu faço agora A rima que peste Você vai perder pra mim Na lá da Zona Leste Certo? E eu sou MC E pra agora não adianta Sem gritar que é do Jardim Perico Eu sou MC de Peri E eu mando aqui na linha Você é da Areste E quem que agora rima Mas sem maldade Eu mando aqui agora linha Você não conhece Todos conhecem a favelinha Fala pra ela Que que rima aqui no tempo E como você fala Assembleia nesse momento Assembleia Então eu te pego na cruz Eu nem sou mal do vivo Entralhadora de Jesus E Deus que que adianta Nosso prevalece Conhece a favelinha A favela não conhece Certo? E o verso consome Antes de ser a João Com a quebrada Já gritava meu nome Na hora Mas eu vim da lama O mestre me odeia E o Andegraute me ama Falou que não conhece Pra tentar desmerecer Só na noite de São Paulo É bem difícil acontecer É bem difícil acontecer E eu já persisto Mesmo com batalha viralizada Eles acham que eu não existo Certo? Sua rima é feia Eu não sei porque eles me amam Mas eu sei porque Que ainda me odeiam Eu sei Mas por isso não vou complicar Porque os haters Eles ama meu dia Se você não sabe Por isso que eu solto minha voz Vou gritar até o final É MC na rua é nóis É o que aconteceu Que eu prevaleço Só que você me odeia Como assim parceiro? Eu nem te conheço Certo? Agora eu faço na disciplina Esse era minha caminhada Nele eu fiz em cima 3, 2, 1 Aqui é a terra do fuzil Eu mato o primeiro japa Que é made in Brasil Eu sou made in Brasil E também made in Pavela Mas o Apolo nunca vai ser o made in Panela Raia na sua Nós tudo no pua Que eu me lembro Eu bati um cara Que tinha uma cima E uma roupa igual a sua Você não é made in Panela Nisso você tá errado Quem que foi emocionado Assim que foi chamado Na qual se comprograma Você ficará na bota Regina trouxe o contrato Da sua derrota Quem foi emocionado Quando foi chamado Olha a desculpa Desse improvisado Aí você pode esquecer É culpa minha de ganhar fama Batendo em MC igual você Sim, apolo Aqui nós perceberam Mas eu tinha uma roupa parecida Mas não era eu E agora no momento Os parceiros você não viu Caçador de recompensa Vai sair com 50 mil Vem tirar aqui do meu bolso Se você relar a mão E me acorde seu pescoço Reclama que eu fui emocionado Eu sou o Ronaldinho Seu fudido Antes eu fui vaiado Mas também fui aplaudido Venho, venho, venho Venho, venho Ganhar esse round Eu vou entender Novos bandidos Ai meu Deus Sou verdadeiro Ele tá chorando Mas ele que gaguejou O round inteiro Pra quem tá ligado E pra quem é cria de favela Vingão Desse jeito você não Anima a galera Eu animo a galera É porque eu sou cria de favela Irmão Dá uma atenção Você foca no meu erro Porque suas panchas É sem repercussão Não é isso irmão Você é um prego É que você erra muito Mas quer ganhar a batalha Com seu ego É por isso que agora eu te calo É hoje que esse bode Tomou coice de cavalo Vai Vai Coice de cavalo de um cara que fala pra caralho Não ganhou um nacional É um cavalo paraguaio E sem maldade A rima não faz curva Acha que vai ganhar o ano que vem Tira um cavalinho da chuva Sim Eu pesco com o anzol Tira um cavalo da chuva Meu cavalo tá no sol Ganhar um nacional Puta que pariu Mas eu ganhei outras coisas Que me fez melhor do Brasil Como que fez melhor do Brasil Ele vai dar um foco Sobre a batalha de trio Irmão Que se foda Eu tô no ato O que me faz ser o melhor É minha rima Não meus status Minha rima Não os meus status Tricampeão estadual E líder do ranking de São Paulo Até no seu estado Você entende o proceder Onde você pisa E você cria Eu ganhei mais do que você Ganhou como? Ele tá na casa cheia Ai, não pode, hein Não pode Ai, parceiro Você sabe que eu já faço assim Você tá ligado? Ai, perigo Agora eu vou causar o seu fim Pode par Eu tenho proceder Nós é gordinho Cê é magrinho Só que na patada Nós é anso Rúdio Ele falou até que eu era ruim Fala sua boca Que não é sua vez Agora eu vou causar o fim Ele falou que é o filho do prédio Só que agora Acabou sua sorte Ele falou que é o filho do prédio É a cara da norte É a cara da norte Hoje eu vou matar Esse filho E cair não tem rimar Só sabe gostar Então De agora Hoje eu fiz a lana Se a boca tá cheia de Deus Sua prima É a aranha Deixe esforço O papo é soltário No meu pulpo Isso que eu pego No 20 agora Garanto que eu faço o ataque É Seis rainha Mandando três e fazendo O trecho Seis line Cê acha que você é bom Temos garanto Que não vale A rainha do treto Já do underground Já do freestyle Nós somos intense Da hora Isso mesmo Assim que nós gostamos Oh, oh, oh Nós veio intense Somos prontas pra te amassar E já sei que você é poroca E por isso vai recuar O bagulho eu te falo Eu só vim te aconselhar Vê se cê se multiplica Pra suas partes te ajudar É Ei, ei Eu vou ser Uh-huh, uh-huh Uh-huh Yeah Let's get it Yeah Let's get it 3, 2, 1 Vai Ok, ok Então tudo bem Yeah Deixa que chegou minha vez Hoje eu vou amassar as meninas Saber que vocês vai virar freguês Elas ganham do Breno Elas tem que treinar vários leis Se é a 0-1 Então hoje eu vou matar 0-1, 0-2 E também a 0-3 Mas Brasil Sabe por que? Ela que pode Ô Lili Me explica o que que é Dretóide Sabe que eu mando a guima improvisada Ela tentou mandar um fatale Disse afobou Mandou na hora errada A decorada E ela falou que vai me colocar no bolso Só que na verdade não Hoje você tá no calabouço Coloco o Breno no bolso Yeah Sabe que você é moleque Eu só não coloco vocês Seis no meu bolso Não cabe Então vou ter que guardar na bag Ei Ei Que eu fiz A guima boa E matei Três Infeliz Essa parada parece até o mar Diz Só que rimando Cê já tá ligado Que eu vou rimando agora E eu tenho a prosa Nunca que o jovem titã Vai perder pras meninas Super horrorosas Pra copiar o 90 É muito fácil na rinha Só copiar a do César Tipo a da carrocinha Sem a rima do César Não é porra nenhuma Cita referências E eu trabalho pra virar uma Entendeu amigo? Hoje eu vou matar você Você perdeu pro barque E você pode ver Lá ninguém gritou pra rima do parceiro Mas o que eu ganhei de norte Você nunca usou o banheiro Eu não falei da minha história Ó que porcaria O cara citou toda a minha biografia Falou de deboche E não arruma nada Mesmo jeito falou Eu faço com a decorada Vários atos pronto Vou te matar Da sua carreira eu dou um ponto Fala do César Pode crer Quem é o CROI Eterna sombra do JP Demorou, demorou Tem mais de 3, 2, 1 Como que eu sou a sombra do JP Se eu amassei ele Igual vou amassar você Quando você tomou O César na batida No estadual Virou o salva da sua vida Não virou não Deixa de ser vacilão Olha só Falou da minha carreira Meu mano Eu ia falar da sua carreira Mas ela só tem um ano Ela só tem um ano Eu acho que 90 Não tava me acompanhando Foi com o ano sumido Então pode pá Agora o ano apareci E eu apareci pra matar Mas acho que são Achando que é bom Na improvisação Eu que sumi E voltei pro trono Respeita Que o cristalha te tem dono Nossa Ele é bom no freestyle Bate palma Que ele é o baile Hoje eu vou te matar Na frente do povo E se você sumir Eu te faço subir de novo Pode ver Mas o problema É se eu aparecer Bate palma Bate palma Adiante E vou jogar o negro Eu vou te matar no funk Tem mais uma Tem mais uma Calma aí Calma aí 3, 2, 1 E vai Quer me matar do funk Olha que legal Levanta o cara Que é baile no final Eu danço funk E eu não danço mal De uma vez que eu dancei Ganhei o estadual Demorou Demorou Eu acho nada Se estarem 3 2, 1 Sabe o que eu acho nada De batalha aqui na quebrada O clóis só vem com decorada E com carteirada Calma o estadual Eu falo depois Pra empatar comigo Tem que ganhar todo Aqui eu sou salais Depois que eu gravite Chegou Te chamaram De reino por velho Nunca mais Aê Sabe o que é essa proposta Falou de BBB Todo ataque Vem uma resposta É minha BBB Achou cara meu fome Só que é só um boca De puta Que fala a porta Ela é só botar Porque cê é piolho Encaixar não com bep Não é só encaixar E cê tem molho E agora eu te mato hoje Aqui de um lado Tem nego drama Do outro tem nego doce Olha o meu group Olha a minha pose Ei Cê tá ligado Puxada pra contar Cê quer nego doce Ou regata de GTA Regata de GTA Se matar Você tá ligado Que eu já tô na linha Sabe por que eu sou GTA Porque eu sou apropriada Uma TMC estrelinha Uma TMC estrelinha Nem sou a semeira Eu nasci com a pele preta Eu já vim com cinco estrelas Aê Cê sabe o que é o nome Então se passa Você é o rider O nome do DJ Caí do ar da raça Você quer a cinco estrelas? Cê vai com uma punch A gente vai pegar e vai mandar um salve aqui logo Na nossa lista dos salves aqui Porque é isso Todo dia tem vídeo aqui E as pessoas colam pra quê? Só pra ver a rima Por isso que o primeiro salve de hoje aqui É pro Rafael Lima Ô louco Tamo aqui junto Todo dia com você Depois dele O salve vai direto pro Felipe De MG Ah não A gente tá falando aqui De um salve Que mostra o quanto Que todo dia a gente ganha O salve não é nem pra uma pessoa só Tão falando pra mandar um salve Pra Espanha Eita Tem gente em outro país Vendo a parada Então obrigado na jornada Porque isso aqui é mais um vídeo Do Rimas Elaborado A satisfação Até o próximo vídeo É nóis E aí